do canal 11, muito boa tarde recebemos imagens em direto do Palácio dos Desportos de Torres Novas onde tudo se decide este domingo no que diz respeito às subidas à Liga Placar 2020 Obrigado por assistir para já naturalmente a cerimónia protocolar inicial de escolha de campo e bola, os capitães de equipa e equipa de arbitragem e agora as escolhas do Nuno Alves Vasco, Bruno, Ismael, Luís Peixoto, Alex Tiago Nogueira, Tiago Guedes, Zé Rui Rafa Lopes, Bruno Maia, Serginho Rafa Faria e Diogo Dias o treinador é Hugo Oliveira dizia-lhe então também que para estar aqui o Nuno Alves bateu o Santa Clara por 5-4 no incrível jogo de futsal com incerteza no resultado até ao fim quando Alex Ribeiro marcou o último gol do encontro e desfez o empate para comentar esta partida temos Pedro Catita Pedro, boa tarde, em primeiro lugar bem-vindo de volta alguns meses depois aos comentários aqui no Canal 11 em futsal é sempre um gosto ter-te por aqui perante estes dados e por aquilo que tens visto ao longo da competição este é um jogo de tripla boa tarde grande Rodrigo, boa tarde a todos é um prazer imenso estar aqui e voltar depois de comentar no débit da taça foi o último jogo há 192 dias para mim é uma felicidade também imensa estar a colaborar e estar presente aqui nestes dois jogos que decidem os novos primordivisionários agora e depois do jogo seguinte em relação ao jogo como tu disseste é um jogo de tripla efetivamente duas equipas muito equilibradas muito competitivas com modelos de jogo semelhantes treinadores experientes o Luís Almeida ainda mais preto no sentido mais velho com mais quilómetros de futsal mas um jogo em que é expectável um jogo digamos de perfil equilibrado competitivo jogo seguro atacar pela certa defender forte serem competitivos atacar com segurança não dar contra-ataques não dar bolas grátis jogos intensos mas que permitem digamos o adversário ter bola em primeira fase como está a acontecer agora aqui ou lá subirem linhas defensivas mas a verdade é que espera um jogo competitivo e que se não houver alternância do marcador alteração do marcador o jogo o jogo seguramente vai ser sempre com predominância da competitividade e da segurança e de tentar surpreender o adversário de uma forma digamos sem pôr em causa digamos o equilíbrio da equipa muito bem vamos então avançar desde já numa altura em que já se joga aqui em Torres Novas vamos avançar para os 5 iniciais do lado do Dínamo de San Juanense Babas depois Diogo Tavares Chico Leitão João Carvalho e Xavier Moreira a única alteração relativamente ao último jogo prende-se com a entrada de Diogo Tavares e a saída de Pedro Sousa e por parte aqui do Nuno Álvares Vasco Ribeiro Ismael Ferreira Alex Ribeiro Tiago Nogueira e Rafa Lopes são estes então são estas as primeiras escolhas os 5 iniciais nesta partida Dínamo de San Juanense e também Nuno Álvares está em causa a ascensão à Liga Placar da próxima temporada sim dois jogos realmente o futsal a regressar em jogos oficiais uma competição especial de jogos a eliminar em modelo digamos é mesmo playoff o termo está correto ou seja jogos que decidem tudo todos os jogos essas equipas acabam de realmente estar aqui com uma preparação interessante para a Liga Placar porque é um modelo de jogo competitivo e de jogo a doer e como tu disseste 5 iniciais aposta dos mesmos jogadores 7-1 tanto quer dizer que há aqui alguma regularidade em termos daquilo que são as opções dos treinadores e portanto nesse aspecto pouca alteração em relação à jornada da sexta-feira uma chamada para os árbitros o Ruben Santos e o Cristiano Santos dois gêmeos os dois árbitros nacionais neste momento o Ruben Santos deste lado do lado dos bancos eles são iguais não dá para distinguir o Rodrigo mas portanto a forma de distinguir é o Ruben é o primeiro árbitro quer dizer que é o árbitro que estará aqui junto aos bancos e árbitros experientes já tiveram um jogo difícil na sexta-feira e tiveram a altura um jogo agressivo e aqui também portanto nesse aspecto também está tudo assegurado para ser um jogo de qualidade muito bem atenção ações então centradas em Torres Novas vamos perceber qual destas equipas vai fazer a festa no final desta partida também e bem o Pedro Catita há pouco a fazer referência à equipa de arbitragem primeiro o árbitro Nuno Santos da Associação de Futebol do Porto segundo o árbitro Cristiano Santos também da Associação de Futebol do Porto e a referência aqui ao cronometrista André Franco da Associação de Futebol de Leiria já um jogo com algumas paragens duas faltas nesta partida naturalmente as equipas sentem a necessidade de ter índices de agressividade positiva obviamente sem passar os limites nesta partida que é absolutamente decisiva para o seu futuro imediato está em causa a diferença entre jogar numa divisão e noutra uma linha defensiva já após no meio campo mas claramente a aposta nos duelos individuais fortes em termos defensivos aqui ao claco há uma vigilância para não permitir jogar em superdade homérica e portanto ter superdade homérica defensiva mas as equipas portanto nesse aspecto com modelos parecidos em que claramente dão alguma relevância ao aspecto defensivo em detrimento de um ofensivo bom nesses termos e isso tem sido uma imagem de marca destas duas equipas nos jogos que fizeram muito bem continua então aqui a trabalhar o Dinamo de San Juanense procura mais um ataque mas foi derrubado ali o jogador número 8 do Dinamo de San Juanense precisamente o capitão Chico Leitão sim bom jogador bons jogadores aqui obviamente alguns com experiência em primeira divisão outros menos estão aqui a fazer o caminho das pedras para chegar à liga pela cara e portanto nesse aspecto como vimos há pouco ataque ok desenvolver ataque entre linhas apoio no meio apoio curto e depois sair sair e portanto desfazer mas só dois jogadores a atacar a bola parada é Xavier ele marcou 3 golos no último jogo atenção e a defesa de Vasco Ribeiro Xavier marcou 3 golos na última partida do Dinamo de San Juanense e naturalmente é o melhor marcador desta prova de acesso à liga pela cara toda a atenção também para este número 10 do Dinamo de San Juanense revemos aqui o lance defesa atenta de Vasco Ribeiro jogador de qualidade formado no Dinamo de San Juanense muitos destes jogadores estão lá como treinadores estão aqui com chegam a este jogo com 2, 3, 2, 3 épocas atenção aqui ao Dinamo pode ser o golo e por cima grande oportunidade para o Dinamo de San Juanense foi Diogo Tavares não conseguiu acertar com o alvo mas é Pedro Catita a primeira grande oportunidade da partida sim um contra-ataque roubo de bola na primeira linha erro na construção na primeira fase roubo de bola com a primeira linha pressionante que é dizer que à partida aparece um segundo atacante que foi o caso depois a finalização a ser por cima portanto a ser errada mas é um primeiro um primeiro lance de perigo a primeira oportunidade para a equipa para a equipa do Nuno Álvares do Nuno Álvares e nesse aspecto a dar crédito ou digamos à acessividade defensiva joga então mais uma vez o Nuno Álvares mais posse de bola aliás joga o Dinamo de San Juanense mais posse de bola para o Dinamo de San Juanense nesta fase da partida equipa de Luís Almeida um técnico de 53 anos ele já foi de resto treinador adjunto de Orlando Duarte na seleção nacional portuguesa atenção pode ser perigoso aqui Ismael tentava assistir o colega de equipa era Rafa Lopes para o golo mas a bola não chegou certamente ao destino que Ismael idealizava Sim, há pouco que disse o Bernardo para o Dinamo obviamente não foi para o Nuno Álvares não enganei-me a pressão aqui defensiva a resultar com sucesso para o Dinamo de San Juanense equipa de San Juanense de Madeira teremos a oportunidade se calhar falasse um pouco sobre isso ao longo do jogo o Nuno Álvares de Faf regiões importantes do país e que falaremos um pouco ao longo de transmissão como disseste o Luís Almeida um treinador com muita experiência no futsal nacional desde há muitos anos desde o século XX como disseste foi junto ao Orlando Duarte no Europeu 99 e no Mundial da Guatemala no famoso Mundial da Guatemala ele que é um treinador há muitos anos já no futsal feminino formador do curso de treinador portanto ele que é natural de São João da Madeira portanto isto é um também um motivo extra para o Luís Almeida no fundo ainda valorizar mais este jogo vamos ver dois treinadores o Gulaiveira já passou para a primeira divisão também pelo Aves aliás três destes treinadores das quatro equipas já passaram para a primeira divisão só o Nuno Silva do Caxina já que não foi treinador as quatro equipas nunca estiveram na Liga Placar vão-se estrear na primeira divisão qualquer das duas que subam um aliciante todo o mundo do futsal seguramente está a ver estes dois jogos hoje ainda bem e é um bom regresso para a modalidade ainda bem estamos então em direto de Torres Novas Dinamo São João S0 Nuno Álvares 0 joga-se o acesso à Liga Placar da próxima temporada estas duas equipas claro desejarem muito essa ascensão ao principal escalão do futsal nacional joga neste momento o Nuno Álvares era ali o Rafa Lopes mas a bola chegou tranquilamente às mãos do guarda-redes do Dinamo São Joanense Babas procura trocar novamente a bola a formação de São João da Madeira mas muito bem ali na cobertura defensiva Alex Ribeiro ele que troca a bola agora com o irmão Alex Ribeiro que é irmão de Vasco Ribeiro guarda-redes do Nuno Álvares e este é Ismael 25 anos um dos jogadores da equipa do Nuno Álvares na minha opinião mais esclarecidos procura sempre ali encontrar a melhor solução em termos de passo Ismael sim Vasco Ribeiro um guarda-redes com muita experiência fundação Jantunes Braga já foi duas vezes internacional sub-21 portanto é um guarda-redes digamos de qualidade e já com experiência como digo de Liga Placar tal como este João tal como o João Carvalho por exemplo muitos anos muitos anos aqui já de primeira divisão módicos e desde agora recentemente no Nuno Álvares mas são alguns dos jogadores que têm já digamos conhecimento e alguma serenidade não é por acaso que os jogadores mais experientes na minha parte dos jogos dos sete jogos anteriores os mais experientes menos novos neste caso atenção está a sair aqui o Nuno Álvares vamos terminar este jogado e o golo é o golo do Nuno Álvares a criar a primeira vantagem no marcador em Torres Novas é precisamente o camisola 15 do Nuno Álvares Rafa Lopes a inaugurar o marcador no Palácio dos Desportos de Torres Novas uma jogada rapidíssima do Nuno Álvares a bola passou do setor defensivo para o setor ofensivo muito rapidamente a assistência de Ismael falávamos há pouco na qualidade de passos deste jogador e depois de pé esquerdo Rafa Lopes a bater pela primeira vez Babas esta tarde sim bem trabalhado um ataque a 3 lá está a criação de um ataque a 3 eventualmente as socialidades de criar perigo a bola a recepção a bola de entrar no meio a bola de meio a receber obrigou ali uma ligeira ajuda a cobertura do segundo defensor libertou ali o Rafa Lopes dois metros bola a entrar digamos rasteira ali aos seis metros e de primeira como são 70% dos golos no futsal e neste caso neste apuramento mas o decisivo foi ataque a 3 3 corredores preenchidos a recepção a ameaçar a recepção a ofensiva o que aconteceu foi que como digo o segundo defensor da cobertura foi obrigado a fazer alguma basculação para potencial ajuda libertou ali o zona do Rafa Lopes canhoto a bola de anglo aberto rematado de primeira de baixo para cima como os guarda-redes não gostam e inauguração do marcador para o Nuno Alvarez que é uma grande vantagem como se sabe no futsal no geral e no playoff em particular Exatamente já há também algumas alterações não sei se em face do gol sofrido aqui por parte do Dinamo Sejoanense vi ali precisamente aqui nas imagens o camisola 17 Pedro Sousa e também o camisola 4 Nando são pelo menos dois jogadores então que não estavam no 5 inicial do Dinamo Sejoanense neste momento já em campo por parte do Nuno Alvarez vejo também ali o camisola 14 Zé Rui um dos mais experientes 34 anos para Zé Rui e também aqui o número 9 Luís Paulo são também pelo menos dois os jogadores que já entraram em campo na equipa do Nuno Alvarez que não estavam entre as escolhas iniciais de Hugo Oliveira o técnico de 39 anos que orienta então esta equipa do Nuno Alvarez e por falar em técnicos nas antevisões esta partida o Hugo Oliveira que vai para a terceira época seguida ao serviço do emblema de FAF disse que era de facto elogiou o sentido coletivo do Dinamo de Sanjuanense e disse que a sua equipa tinha de ser sobretudo muito competente na abordagem a esta partida na antevisão por parte de Luís Almeida o treinador não escondeu que espera um adversário difícil um jogo equilibrado e frisou que a equipa que preparou melhor o jogo é que tem mais hipóteses também e frisou que a sua equipa o Dinamo de Sanjuanense tem de ser sobretudo muito competente para ultrapassar este Nuno Alvarez é assim Pedro? Sim são equipas que efetivamente o coletivo é muito forte ou seja o fator o fator coletivo tem peso importante ou seja as armas essa é uma das principais armas das duas equipas e ambos os treinadores utilizaram esse aspecto sem dúvida Muito bem continua então a jogar aqui o Dinamo de Sanjuanense tentava partir para mais um ataque não alcançou aquela bola Pedro Sousa o camisola 17 do Dinamo Sanjuanense Sim o Nuno Alvarez o Nuno Alvarez tem uma questão importante que é o fator importante nesse sentido tem equipa feminina por exemplo na primeira divisão das equipas que estão aqui com o futebol feminino também em grande aposta e é o segundo ano consecutivo que estão neste apuramento da Liga Placar que já tinham estado o ano passado e portanto nesse aspecto é uma equipa são equipas digamos com estabilidade com projeto percebem a importância da aposta regular de qualidade e estão a ter os seus frutos agora aqui estas equipas recorde-se só jogaram sexta-feira não jogaram quatro não jogaram quarta-feira ou seja são equipas que as equipas que subirem vão jogar só dois jogos na verdade e portanto tem esta gestão a esse nível isso aconteceu isso aconteceu só para explicar mediante aquilo que foi a classificação das equipas na temporada passada à altura da interrupção das competições certo portanto foram os que tinham agora aqui atenção aqui podia ter sido perigoso ali por parte do Dinamo San Juanense mas acabou ali com a confusão na área Vasco Ribeiro atenção pode ser já um contra-ataque perigosíssimo do Nuno Álvares mas não foi bem sucedido naquele pontapé Luís Paulo aqui o vimos nas imagens Sim, um jogador também já com experiência de alguma experiência de primeira divisão formado no Nuno Álvares uma equipa que realmente na região de Fafa distrito de Braga e que tem uma aposta muito interessante no futsal e portanto e aqui ter o início do jogo nesse aspecto há um início do jogo intenso este jogo estava à espera confesso Rodrigo que esperava que até pudessem descer mais as linhas de marcação pudessem defender mais no meio-campo estão a fazer a defesa na linha 2 ou seja hoje aí aos 25 metros estão digamos mais proativas defensivamente estão a tentar provocar problemas na organização ofensiva do adversário e como digo passaram 7 ou 8 minutos poucos contra-ataques como era expectável tentar esticar o jogo aqui ou colar poucas faltas a gestão das faltas vai ser sempre também feita ao longo dos 20 minutos este jogo tem prolongamento ao contrário dos 4º e 6º recordemos mas a verdade é que equipas tentam esticar o jogo mas sempre com alguma segurança sempre com digamos a puxar muito pelo jogo coletivo atenção podia ter sido aqui uma boa tentativa de remato por parte do Dinamo São João mas a bola não atingiu o alvo agora um canto bola parada os peses o mal com aproximação atacando e João Carvalho a tentar mais um remato a bola chegou ali às mãos de Vasco mais uma vez olhou no Nalvares e agora foi Babas a fazer aquela defesa sim contra-ataque apesar de ser como bola digamos digamos preparada mas é contra-ataque defende logo contra-ataque reação positiva bem preparado no Nalvares nesse aspecto equipizar inverter o sentido do jogo mas enfermidade numérica e defesa com enfermidade numérica o ataque não conseguiu desenvolver-se esta questão da aceleração do presença de jogadores e tentar haver combinações a 2 e a 3 é óbvio que um jogo dessa natureza acredita realmente um grande objetivo para a temporada num jogo qualquer obviamente não tem recuperação possível é normal que as equipas efetivamente pelo menos enquanto estiver nestes minutos iniciais como nós fizemos antes fizemos na antevisão as equipas tenham digamos alguma alguma regulação do ataque e do número dos jogadores que colocam no processo ofensivo Muito bem segue jogo em Torres Novas para já a vantagem do Nuno Álvares o golo foi de Rafa Lopes aos 4 minutos de jogo vantagem frente ao Dinamo Sanjuanense Rafa Lopes um jogador formado no ABCNL escurosamente ou seja o ABCNL esteve uma equipa aqui também neste playoff como sabemos Muito bem continuar então a trocar a bola o Dinamo Sanjuanense à procura de recuperar um pouco daquilo que é esta desvantagem de 1-0 bem o Nuno Álvares em termos defensivos a bola conseguiu esticar o jogo está a deixar os passos lateralizados e a construção está a deixar entre aspas depois se estica se o passo é para a frente e se consegue aproximar-se ou do corredor central ou corredor lateral nos últimos 10-15 metros rapidamente portanto balanceamento defensivo para fechar a zona da bola e criar não criar portanto não ficar em igualdade numérica em termos defensivos muito bem sabemos que o facto de estar a ganhar no marcador ajuda e portanto o Nuno Álvares em termos de jogo a ter uma leitura correta quer o treinador quer os jogadores na abordagem face ao facto de estar em vantagem no marcador e aquilo que pode ser o potencial perigo do ataque do Dinamo Sanjuanense Muito bem só para completar a informação que apostaste há pouco aos telespectadores do Onze relativamente ao marcador do único gol da partida Rafa Lopes Rafaia Lopes é natural de Nelas a vila do distrito de Viseu tem 27 anos começou precisamente a jogar futsal federado em 2002-2003 no ABC Nelas onde esteve 13 temporadas seguiram-se experiências de um ano no Braga UEM no Centro Social São João na Brunhosa e no Aves antes desta experiência no Nuno Álvares onde vai cumprir a terceira temporada consecutiva atenção podia ter sido aqui o lance perigoso e foi de facto o lance perigoso de João Carvalho que arrematou ali à baliza de Vasco Ribeiro mas não foi bem sucedido falávamos naturalmente e destacávamos o jogador que marcou o gol do Nuno Álvares mas também atenção este jogador número 9 do Dinamo é João Carvalho que tem a apreciável marca de 15 golos na temporada passada foi um dos melhores marcadores da equipa juntamente com Tiaguinho que é o número 20 da equipa de São João da Madeira portanto também toda a atenção telespectador do 11 para estes dois valores do Futsal Nacional e do Dinamo de São Joanense Sim, viemos ali aproveitar para também informar os telespectadores ou seja, esta questão dos quatro não sei se sejam reparados já a contagem dos quatro segundos é feita de forma diferente nesta temporada já não é que o braço em cima a contar com os dedos é digamos o braço em termos de meia altura a fazer um movimento de lateral ou seja eu não percebo esta alteração curiosamente por acaso confesso ou seja não faz sentido na minha opinião o braço não estar em cima estar em baixo ou estar a meia altura mas é uma alteração ou seja não é como antigamente e esta questão do lançamento de baliza portanto poder ser efetuado para dentro da área curiosamente é um aspecto que os jogadores ainda não estão e o guarda-redes digamos ainda com isso pode ser aqui perigoso Dinamo de São Joanense era Xavier mas não conseguiu ultrapassar a oposição de Vasco Ribeiro muito concentrado não perdeu a calma o guarda-redes do Nuno Novas e excelente ali a defesa frieza do guarda-redes do Nuno Novas no Caracarcon Xavier Moreira Sim para já o Vasco Ribeiro muito bem os guarda-redes sabemos que no futsal tem uma profundância realmente incrível especialmente então nestes jogos iluminar ou seja uma exibição acima da média ou abaixo da média de um guarda-redes obviamente tem peso mais significativo neste tipo de jogos e o Vasco Ribeiro para já a ter uma atuação já com três intervenções de grande qualidade e a digamos é para isso que lá está é verdade bom posicionamento tranquilo nos vemos aqui reparemos ele está ali na linha dos seis metros faz corpo alto braços muito bem nos membros quer inferiores quer superiores e realmente conseguiu digamos matar a transitória da bola conseguiu aproximar-se o mais possível o guarda-redes ficando no limite da área portanto permitiu que ali como vimos dois metros no máximo para o jogador poder finalizar e o jogador não conseguiu desviar a bola do guarda-redes sabemos que é difícil a zona de passagem da bola não é fácil acontecer nestes momentos e o Vasco Ribeiro muito bem na abordagem vamos ver aqui 3 para 3 reparemos ele recebe a bola obriga o jogador digamos a estar mais perto do corredor central o que está a marcar o Rafael Lopes portanto nesta organização ofensiva muito bem o Dono Álvares e a superar a organização defensiva nos pequenos timings de espaço e tempo que muitas vezes são decisivos para fazer a diferença em termos de criar situações de finalização mais positivas este remato aos 6 metros obviamente é sempre candidato a marcar golo 6, 5 metros e foi o que aconteceu muito bem trabalhado este 3 para 3 digamos do Dono Álvares que traduziu em golo o golo neste momento em vantagem foi uma jogada muito rápida de facto essa do golo do Dono Álvares que lhe confere vantagem nesta partida para já a equipa de arbitragem assinalou aqui uma falta a favor do Dono Álvares Alex Ribeiro sofreu-a e vai marcar a bola parada correspondente o número 10 do Dono Álvares que de resto foi uma das figuras em destaque na última partida da sua equipa porque marcou dois golos na vitória por 5-4 frente ao Santa Clara aliás num jogo de loucos que tivemos também a oportunidade de acompanhar aqui a para e passo no seu canal 11 e que gosto tem sido o telespectador do 11 dar-lhe a conhecer estas equipas que querem naturalmente ascender à Liga Placar 2020-2021 na próxima temporada que já começa recortes no dia 3 de Outubro e agora sai aqui um cartão amarelo para Tiago Nogueira número 12 do Nuno Álvares o primeiro cartão amarelo desta partida aqui vemos sim foi ali houve ali um bloqueio na saída saída bloqueada do ataque do do dinamo sanjoanense e depois o o o Tiago digamos a ficar ali no bloqueio reagiu de uma forma com os braços o Cristiano a ver o movimento e considerar antidesportivo o suficiente para levar amarelo e e fazer e e e continua o espetáculo aqui em Torres Novas para já não se entenderam ali os homens do dinamo sanjoanense e a bola saiu pela linha lateral é reposição para o Nuno Álvares sem dúvida um início de partida muito animado muito mexido muito entretido com duas equipas a quererem naturalmente marcar com algumas cautelas defensivas claro porque estamos aqui a falar de um jogo absolutamente decisivo mas recordar que tal como o Pedro Catita também o fez há pouco que tudo se decide hoje ao contrário das eliminatórias anteriores vai haver prolongamento e no caso de o empate subsistir na fase de prolongamento até ao final do prolongamento vamos então assistir ao desempate através de pontapés da marca de grande penalidade ao contrário dos anos anteriores serão 5 para cada lado ali canta a zona com aproximação estas equipas como estas 11 equipas tiveram nenhum qualidade são as equipas que estavam melhor posicionadas apesar de haver alterações de plantéis apesar de ser após 6 meses de paragens em jogos oficiais apesar deste caráter decisivo que podia implicar algumas surpresas a verdade é que estas 11 equipas que efetivamente estavam melhor colocadas até março e efetivamente são equipas globalmente com qualidade obviamente há sempre tal como no modelo anterior das 12 6 mais 6 é óbvio que há sempre 3 ou 4 ou 5 digamos um pouco mais fortes atenção aqui pode sair o remate mas não saiu bem ali há o 77 Diogo Dias o jogador do Nuno Álvares tentou remate de pé esquerdo mas não conseguiu concluir Pedro sim mas são as equipas verdadeiramente com qualidade e estes dois jogos seguramente vão ser jogos de qualidade com nível de aproximado à liga placar atenção mais aqui um contra-ataque muito rápido do Nuno Álvares e Alex River não acertou com o alvo e realmente o Nuno Álvares tem conseguido contra-ataques muito rápidos que ameaçam a baliza do Dinamo San Juanense sim roubo de bola ali no corredor central má recepção ou recepção pior possibilitar o corte e contra-ataque isto como sabemos contra-ataque com roubo de bola após o meio campo em 2, 3 segundos aproxima-se a finalização e a questão é esta quando se defende como é o caso com muitos jogadores em termos muitos quer dizer com a grande jogada aqui Tiaguinho que golo maravilhoso que golo espetacular é quase um golo olímpico o camisola 20 do Dinamo San Juanense a restabelecer o empate em Torres Novas e telespectador do 11 é um golo espetacular é uma jogada individual maravilhosa de Tiaguinho que terminou em golo eu acho que é uma questão de nós revermos sem palavras porque nem vale a pena dizer nada sim, grande golo grande golo digamos solução individual no meio de um perfil de jogo em que há uma aposta digamos nas soluções coletivas neste termos a verdade é que o Tiaguinho aqui a contrariar e bem e faz parte do jogo efetivamente a solução individual e o Tiaguinho a marcar golo sozinho é o... desfez completamente uma organização coletiva sem dúvida é um golo é um golo ele sozinho marcou o golo é um facto ou seja há aqui um posicionamento ofensivo da equipa mas ele é que resolve é o talento individual e a solução individual a fazer a diferença neste lance e conseguiu depois ter a frieza é o aspecto digamos mais digamos que eu sublinho depois num trabalho de condução de conseguir ir pelo corredor central sempre a desequilibrar e ultrapassar os defensores consegue ter a qualidade e a perceção do lance ao ponto de perceber que o guarda-redes ia sair e rematar digamos em jeito ou neste termos a desviar a bola do guarda-redes portanto é tudo muito bem feito condução contra um perceção sempre com a serenidade suficiente e a confiança suficiente e depois finalizar de uma forma digamos serena face àquilo que tinham sido os últimos 3, 4, 5 segundos com classe que não é nada fácil não é nada fácil ter este tipo de finalização portanto um excelente golo do Tiguin um para um que o Rodrigo para terminar tem sido muito poucos os golos de induções de um para um ou seja realmente as defesas superiores nos ataques e a verdade é que ele portanto a ser a ser só o terceiro golo em um para um e um excelente golo sem dúvida é aqui a fazer a diferença Tiago Silva de 21 anos ele começou a jogar futsal federado no Dinamo Sanjoanense precisamente em 2007-2008 onde esteve 6 épocas distribuídas por 2 passagens passou também 1 ano na Sanjoanense 5 no Ocela em 2 passagens também 1 no Futsal As Mães e vai para a 2ª temporada consecutiva nesta 3ª passagem pelo Dinamo de Sanjoanense na época passada fez 23 jogos e 15 golos realmente um golo fantástico vai ficar seguramente na retina de todos os adeptos o caso do Tiaguinho é um caso paradigmático neste plantel do Dinamo de Sanjoanense porque já houve vários jogadores ou melhor há 5 jogadores com passagens anteriores pelo clube eu penso que isto também quererá dizer qualquer coisa neste caso o Miguel Isulino o Pedro Gomes Xavier Moreira também João Carvalho para além do Tiaguinho portanto são vários os jogadores que regressam ao Dinamo de Sanjoanense e isso também quererá dizer alguma coisa sobre este clube de São João da Madeira é um projeto obviamente nos últimos 2, 3 anos desde que o Luís Almeida o Luís Almeida está no Dinamo desde 18, 19 ou seja muitos destes jogadores têm este percurso de 2, 3 anos já nesta equipa anteriormente já tinham portanto há aqui uma ligação efetivamente a um digamos a uma estabilidade e uma regularidade de opções e de perceber que é um projeto estável e portanto tem aqui uma oportunidade de ouro quer uma quer outra equipa obviamente de estar na Liga Placar com o ano o recorte vai ter 16 equipas em vez de 14 deixem 4 aliás quem quem portanto quem tiver o mérito de subir à Liga Placar vai jogar fora no Brunhosa na primeira jornada aqui perto não é muito longe de Torres Novas do Alex Pinto o Alex Pinto faz anos hoje que orosamente treinador mas é portanto vão jogar o vencedor vai jogar fora na Brunhosa Antevejo agora para concluir empate a 7 minutos do fim diria que o jogo vai ficar no 9 já com 4 faltas vai gerir também obviamente vai querer adiar ao máximo fazer a 5ª falta para não ficar a tal frase feliz a expressão feliz no tapado e portanto é querível que tenha algum cuidado na abordagem mais defensiva e acredito que não será fácil marcar segundo gol até ao intervalo vamos ver tem a palavra os artistas como que esperamos dizer artistas coletivas individuais exatamente faltam então praticamente 7 minutos para o final deste primeiro tempo Dinamo Sanjuanense 1-1 marcou Tiaguinho Nuno Álvares também o marcou Rafa Lopes vamos ver o que é que este final de primeira parte nos reserva telespectador do 11 já sabe que portanto vai-se encontrar no final deste jogo a primeira vaga na Liga Placar da próxima temporada das equipas que vêm do escalão abaixo da 2ª divisão e já sabe que pode acompanhar também aqui no seu canal 11 a partir das 20h30 o Caxinas Ferreira do Zez com a narração de Carolina Couto e os comentários também de Pedro Catita portanto muito futsal para ver ainda neste domingo no canal 11 entramos então novamente atenções em Torres Novas penso que será então uma reposição lateral nesta altura da partida para o Nuno Álvares para bater o camisola 8 Ismael ele que tem também dado muito boa conta de si nesta partida já fez uma assistência para o golo precisamente o único golo do Nuno Álvares e também tem espalhado alguma da sua magia 25 anos então para este número 8 do Nuno Álvares e que ia tentar fazer uma combinação com o Luís Paulo rematou a bola ainda ia sobrando para o Tiago Nogueira mas agarrou firme Babas o guarda-redes do Dinamo de San Juanense e procurava sair a equipa do Dinamo de San Juanense neste capítulo particular tem sentido algumas dificuldades nesta primeira parte sim bolas paradas mas tem sido tem tido pouco sucesso neste neste play-off é normal a terceira pode ser aqui um contra-ataque muito provoso perda de bola com o prometedor David Tabas para João Carvalho é um golo é o golo de João Carvalho camisola do ao 9 do Nuno do Dinamo de San Juanense a concretizar a reviravolta no marcador e tem sido tremendamente eficaz nos últimos minutos a equipa do Dinamo de San Juanense tem-se chegado à frente com muita objetividade e praticamente não tem perdoado nada João Carvalho a fazer o segundo do Dinamo de San Juanense nesta partida sim roubo de bola tínhamos falado sobre isso ou seja acreditávamos que não seria fácil acontecer este tipo de situações a verdade é que mérito no roubo de bola contra-ataque 2 contra 1 rápido acelerou conduziu passou remato de primeira mais um mais um remato de primeira golo de primeira ou seja transformar digamos este roubo de bola rapidamente num 2 contra 1 ameaçou obrigou a defesa a ir com ele liberta na aula contrária longe da baliza ainda o suficiente o guarda-redes fica sempre na situação vou ficar no meio tenho que esperar o que é que acontece se a passo não a passo o meu seu colega vai fazer digamos a contenção no jogador com bola e portanto tem sempre ali um momento em que não pode ir da baliza quando sai quase sempre vai um pouco atrasado é normal e portanto dá vantagem quem marca e dá vantagem quem remata e o João Carvalho muito bem a finalizar com muita qualidade mais uma vez de baixo para cima como se pede a finalização e o Dinamo Sanjonesse a dar a volta ao marcador a estar na frente agora e agora tem o Dinamo digamos a batuta a batuta e digamos o jogo mais por cima tem este mérito grande de realmente roubar a bola e dar a volta ao marcador que não é fácil acontecer raramente aconteceu neste playoff João Carvalho marcou o segundo golo do Dinamo Sanjonesse nesta partida tem 29 anos 1,80m e 80kg começou a jogar futsal federado em 2002-2003 no Miramar onde esteve 6 épocas no total entre duas passagens passou ainda por Coimbrões Coimato Albufeira Módicos Gualtar Meltino Futsal As Mães Povo Futsal Unidos Pinheirense e só uma terceira época consecutiva pelo Dinamo Sanjonesse aliás segunda época consecutiva pelo Dinamo Sanjonesse na temporada passada fez 21 jogos e 15 golos já tínhamos falado deste João Carvalho por esta marca apreciável também Tiaguinho que fez 15 golos na época passada e portanto os dois melhores marcadores da equipa também aqui a não deixarem créditos por mãos alheias em Torres Novas falta no bloqueio amarelo hábitos muito experientes muito atentos isto é muito importante obviamente as avaliações podem ser sempre discutidas mas estes hábitos estão muito atentos digamos àquilo que não é só a bola é fácil entre aspas poderá ser pode acontecer os hábitos no geral também focalizarem-se na bola e esquecerem-se daquilo que são as ações que estão à volta que estão perto a verdade é que os hábitos atentos ali ao movimento e depois a marcar em falta nesse aspecto pois pode-se discutir a decisão mas atentos a esse nível como eu costumo dizer uma arbitragem que depois é técnico-tática a esse nível perceber o jogo muito bem fica também esse apontamento já agora Rodrigo uma situação que é interessante há pouco aconteceu e não falámos sobre ela que há pouco quando o Rebaixo Ribeiro se aleijou se lesionou como terão reparado entrou o guarda-rede suplente e agora a quinta falta não, não é a terceira falta é a terceira falta aqui do Dinamo Sanjoanense e pareceu-me sair cartão amarelo para o número 77 do Dinamo Sanjoanense sim a gerir a agressividade os árbitros a agressividade é física mas também é técnico-tática do ponto de vista de ter roubar bolas e os árbitros a agirem quando percebem ou percepcionam que está digamos acima daquilo que Isaac Feliz digamos sem bola um pouco sem bola e portanto os árbitros a agirem mas dizia há pouco só para concluir há pouco o guarda-rede suplente entrou e é uma novidade ou uma recomendação que os árbitros têm este ano e acho muito bem que é se os guarda-redes se lesionarem sozinhos sem ser na sequência de uma jogada ou visivelmente na sequência de uma jogada portanto como digo sozinhos entre aspas é obrigado a sair e entrar o guarda-rede suplente nem que seja por um segundo ou dois no fundo como acontece em todas as lesões jogadores de campo neste caso é só quando digamos é sozinho por nestes termos mas é uma alteração que sim vai ao encontro daquilo que o jogo pede para não acontecer até como se chamava às vezes acontecer os guarda-redes fazerem ali perda de tempo e jogo passivo para quebrar o ritmo portanto os guarda-redes são obrigados a sair é uma alteração que importa sublinhar muito bem e aqui uma jogada de grande perigo aqui vemos a repetição Zé Rui muito bem tentar ali visar a baliza à guarda de Babas mas também a não acertar no alvo e estavas a falar por falar em lesionados Pedro Catita também uma palavra aqui para o grande ausente do Dinamo de San Juanense que é Pedro Gomes ele fez uma entorce no jogo anterior e não pode dar então aqui o seu contributo à equipa lesionou-se a jogar futsal e portanto mandando-nos aqui um abraço de melhores um abraço de melhores para o Pedro Gomes o Bruno Martins no Alvarez que é um reforço um jogador que tem muita experiência digamos no Belenso que entre todos os lombos entre outros ele que foi formado do Casal do Rato um clube muito importante da formação em Lisboa o Bruno Martins já a entrar em reforço é um pivô digamos com qualidade marcou na partida anterior o gol de canto curiosamente o gol que ele marcou até foi de canto não foi de pivô com nesses termos a verdade é que é um jogador com muita experiência e que agora a entrar e a ser aposta para tentar esticar o jogo e aproximar-se dos 6 metros do digamos da defesa do Dínamo de Sanjoanense e que belo jogo de futsal está a ser este Dínamo de Sanjoanense Nuno Alvarez já está fora agora dos 6 metros mas vai entrar seguramente exato já está o Bruno Martins vemos ali no lado contrário a tentar esticar o jogo e de fundo a solução de pivô para a equipa do Nuno Alvarez no fundo a tentar movimentar-se da melhor forma para que a sua equipa possa encontrar os caminhos da baliza de Babas e tentar restabelecer a igualdade cartão amarelo para Ismael sim claramente o Cristiano e o Ruben neste caso foi o o Cristiano Santos portanto ali fora do risco e com a imprudência que eles entendam o suficiente agirem agirem cada uma tem o mesmo número de reforços são 4 do lado do Dínamo de San Juanense Rui Capelas Diogo Tavares Franklin Neto e Ivaldo Gomes estes 2 jogadores Franklin Neto e Ivaldo Gomes ainda não se estrearam pela equipa do Dínamo de San Juanense e também 4 reforços para o Nuno Alvarez David Garcês Pedrinho Zé Rui Bruno Martins isto sugere estabilidade nos plantéis? Sim, sugere estabilidade também sugere digo eu obviamente há aqui alguma incerteza obviamente como sabemos indecisão em relação a subir ou não acredito que em suba acredito que as equipas que subam possam digamos tendo essa possibilidade apostar e perceber porque obviamente há despesas maiores na Liga Placar mas também há mais receitas até oficiais digamos fruto das vitórias e dos posicionamentos e portanto é normal e há aqui uma aposta de visibilidade também acredito que as duas equipas que subam nomeadamente as duas que subam que possam afinar os plantéis até porque é mais atrativo para os jogadores obviamente quem tenham possibilidade passam a ter possibilidade de atuar numa equipa que vai disputar a Liga Placar e portanto é sempre atrativo acredito que as equipas que subam possam pensar em reforçar-se neste momento é normal menos reforços tem a ver também com a indecisão e a incerteza se subiriam ou não subiriam e portanto a estabilidade equipas realmente com o mesmo treinador equipas que têm sempre uma dinâmica positiva e de vitória já tinham é normal que tenham tido digamos neste caso reforços mais cirúrgicos como digo caso subam acredito que possam caso tenha se observado e pensar em reforçar-se ainda mais cirurgicamente para a primeira divisão que obviamente tem um nível digamos de uma exigência maior vamos ver atenção esta bola parada conclui Pedro sim mas é tens toda a razão ou seja é normal que tenham gostado na estabilidade tenham gostado na na manutenção ainda por cima é porque vimos outras equipas também aqui participar nesta nesta prova de acesso que mudaram muito sim algumas mudaram muito mas a verdade é que não não pronto há sempre meia dúzia de mudanças agora vamos ver em função do que acontecer na com a subida e não subidas o que é que pode pode o que é que pode terminar portanto até o início do campeonato antevejo ou seja no lugar do treinador que suba pensaria em tendo a possibilidade de reforçar é óbvio que não pode ou seja também não vai reforçar-se muito nunca de certeza até pela questão de valorizar quem garantiu a subida portanto ou seja é normal que portanto quem teve o mérito de subir portanto tenha tem esse prémio também no fundo e portanto isso tudo conta realmente isto é uma época especial como falámos como é conhecido depois seis meses de paragem as equipas tiveram que parar época 20-21 com base numa lógica 19-20 que é sempre pronto mais é sempre nunca tinha acontecido obviamente e portanto é sempre nesse aspecto foi especial mas pronto acredito que não vamos ser muito acredito veremos veremos então a forma como as equipas que ascenderem à Liga Placar vão também abordar o mercado até ao início do campeonato já o Nuno Alves com cinco faltas olha lá tem sido um aspecto que não tem vindo muitos livros sem barreira seis atenção aqui ao Bruno Martins pode armar o remate prefere temporizar vai encontrar ali uma solução aí remate também bem conseguido de Diogo Tavares mas a bola saiu ao lado do lado esquerdo da baliza do Dinamo Sanjoanense parecia-me ali o Diogo Tavares o três mas era o número treze sim o Bruno Martins se conseguir esticar o jogo e conseguir jogar aos seis, sete metros é um pivô muito perigoso depois tem mais problemas em termos defensivos menos mobilidade menos acompanhamento defensivo mais dificuldades num um para um também defensivo mas se conseguir esticar o jogo como já aconteceu é sempre um momento com uma grande com uma potencialmente muito perigoso na posição de pivô o Nuno Álvaro tem cinco faltas vamos ver como digo estava a dizer houve poucos livros sem barreira 50% de sucesso neste caso e portanto vão ter que ter cuidado a gestão das faltas foi sempre feita com inteligência por parte das equipas todas digamos esticarem o mais possível a capacidade de fazerem falta sabemos que ainda por cima numa época difícil depois da paragem tão menos preparadas é óbvio era impossível estarem preparadas seja 100% com tanto tempo de paragem num jogo dessas características mas a gestão das portanto é normal otimizarem e tentarem fazer entre aspas o máximo número de faltas possível e sem ficarem tapadas ou o mais tarde possível e idealmente sem sofrerem livros sem barreira vamos ver então qual é que vai ser a influência neste final de primeira parte desta do facto de o Nuno Álvaro estar tapado já está com cinco faltas o Dinamo San Juanense tem vantagem nesse aspecto tem menos uma falta vamos ver também até que ponto é que a equipa de São João da Madeira vai tirar alguma vantagem para a superlinagem desta situação e aqui podia ter a equipa de arbitragem ter tido alguma interpretação mas não foi sem seguir o jogo e é reposição lateral parece-me que para o Dinamo San Juanense tínhamos há pouco ali machens do banco do Dinamo San Juanense naturalmente há alguma tensão nos bancos numa altura tão importante como esta Chico o capitão do Dinamo fazer a reposição lateral isto é um jogo característico como falámos de final eram três jogos de características de finais bem trabalhado aqui pelo Dinamo San Juanense a sair de pressão bola curta apoio curto apoio interior com desfazer na ala bem trabalhado bem compensado defensivamente as equipas no fundo bem trabalhadas com a organização do jogo quer ofensiva quer defensiva trabalhada com critério e é bem mas a questão do esta questão das equipas no fundo caminhar para um jogo sempre equilibrado a tensão podia ser aqui lance perigoso e ainda pode ser a tensão para cima ali o Tiaguinho a tentar desorganizar uma vez mais já o fez no golo a estrutura defensiva do Nuno Alves depois contra-ataque e remate deste homem o camisola nova Luís Paulo sim mas um jogador também já teve já passou pelo foi formado aqui no Nuno Alves curiosamente mas passou pelo Braga necessitário e a verdade é que como digo muitos jogadores têm já alguma experiência e conseguem traduzir um jogo com com qualidade está de facto a ser um gosto enorme acompanhar esta prova de acesso à Liga Placar jogos com muita qualidade essa questão foi também abordada nas antevisões tanto dos treinadores como também dos capitães de equipa no dia de ontem e este jogo está mais uma vez a corresponder à expectativa dos amantes do futsal uma partida muito viva uma partida já com golos uma partida com jogadas muito atrativas e com duas equipas com bons valores individuais e boa organização coletiva estamos a 51 minutos do final da primeira parte Pedro Catita podia-te que fosse adiantando um comentário este primeiro tempo vamos ver o que acontece um jogo equilibrado com era previsível competitivo alternância já no marcador é interessante ou seja nesse aspecto com alguma já particularidade a esse nível aqui a saída do Redes um fora com o Redes que é o colocar o Redes na aula contrária para criar a superidade numérica na aula contrária e poder digamos ter libertar e ter no fundo um jogador a mais é o Dirão faz praticamente sempre isso sim não resultaram nesse sentido depois não desenvolveu mas é uma forma de marcar um fora em que em que cria uma superidade na aula contrária e que portanto e depois se correr bem depois do início do ofensivo pode digamos ocasionar a superidade numérica porque o Guarda Redes pode subir o meio campo claro que tem 4 segundos para passar o meio campo mas depois se conseguir e se tiver digamos condições para isso no fundo traduz ali um 3 para 2 no meio campo adversário caso sejam mais rápidos do que os jogadores a equilibrar defensivamente e é isso que o objetivo de um fora deixar mas há pouco para concluir a questão das bolas paradas ou seja realmente as equipas a surpresarem-se defensivamente nas bolas paradas poucos golos de canto e fora como já falámos e isso tem a ver muito já com a capacidade que os jogadores são competitivos disponíveis fisicamente e portanto aproximam-se sempre a marcação da bola parada ofensivamente tem que ser muito boa para apanhar desprevenido em termos defensivos e a verdade é que os jogadores acabam por defensivamente estar mais fortes e evitar perigo nas bolas paradas defensivas digamos depois com a aproximação quase sempre à zona como é hoje em dia cada vez mais mas um precisamento no zonal inicialmente e depois aqui ou lá aproximarem-se em termos individuais aproximarem-se para o jogador onde possam estar o perigo e nessa combinação a verdade é que os golos de bola parada de uma forma digamos compreensível faça o que é uma competição desta natureza a não terem muito sucesso nestes oito jogos já sete jogos e meio que aconteceram Muito bem terminou então este primeiro tempo vantagem para o Dinamo São Joanes por 2-1 frente ao Nuno Álvares marcou inicialmente aos quatro Rafa Lopes para o Nuno Álvares deram a volta deu a volta a equipa do Dinamo Pedro Catita mais uma vez boa tarde o que é que podemos esperar para este segundo tempo boa tarde mais uma vez é de esperar agora obviamente o decorrer do tempo vai ter que haver uma reação do Nuno Álvares obviamente portanto quem está a perder obviamente fica tem a obrigação a este nível não pode como dissemos é uma final não há outra maneira de encarar o jogo claro que no início ainda com obviamente não vou pôr as cartas todas já no jogo mas o tempo jogará a favor mantendo-se este resultado para o Dinamo e jogará contra o Nuno Álvares portanto aí nesse aspecto tem que se esperar alguma reação do Nuno Álvares e uma abordagem mais digamos de risco como é que isso se pode ver na prática sim é esticar mais o jogo é claramente aparecer mais jogadores em termos do processo ofensivo que vê-se muito muitas vezes os jogadores os ataques com 2-3 jogadores portanto quase sempre a infernidade numérica e a infernidade numérica não é só no geral não é só olhar para aquele para o espaço sei lá 20 por 20 e perceber que estão em igualdade numérica é criar supernidades numéricas digamos num espaço onde está a bola ou seja ser mais proativo nisso esticar o jogo aproximar mais da habilidade adversária e depois atenção podia ter sido já aqui uma primeira jogada perigosa desta segunda parte por parte do Dinamo São João Nesse conclui o Pedro sim portanto o justamente em campo mesmo que seja em igualdade numérica pode ser a criar perigo superar a América ainda mais e portanto nesse aspecto pode ser mais passivo ou mais ativo é normal que tenha que ser mais ativo mais arriscar e portanto arriscando mais também põe mais em risco a organização defensiva e o equilíbrio defensivo quando se tem bola mas é um preço que tem que se pagar às vezes não há jogos perfeitos nem ataques perfeitos a esse nível e dificilmente a manta não fica para um dos lados obviamente é a tal história do binómio risco-segurança mas é atenção aqui ao Nuna Alvas pode ser perigoso mas a bola não chegou ali ao Alex Ribeiro não chegou ali ao Alex Ribeiro aquele passo do Zé Rui um dos jogadores como dissemos mais experientes do Nuna Alvas de 34 anos Pedro conclui sim mas é isso ou seja efetivamente estar mais perto da baliza criar condições quer em termos defensivos quer com bola para estar mais perto da baliza adversária mais vezes porque obviamente estando mais vezes é candidato a estar melhor vezes nessa abordagem portanto estar mais perto de marcar golo mais perto do golo obviamente encontrando os melhores caminhos da baliza adversária podendo ser perigoso no 1 para 1 o Nuna Alvas até agora e não só mas no geral não tem apostado muito no 1 contra 1 potencialmente perigoso que o fora com o guarda-redes subido como os treinadores gostam de chamar para ser mais fácil o fora de redes mas obviamente é com o guarda-redes subido na aula contrária como falámos é para os telespectadores que só agora se juntaram a nós tem sido uma jogada recorrente do Dinamo é normal não é só no Dinamo é normal que façam e portanto o 1 para 1 como digo obviamente é uma aposta que tem sempre algum risco no equilíbrio da equipa no equilíbrio ofensivo da equipa no equilíbrio portanto do jogo da equipa mas efetivamente lá está esta questão esta ameaça porque obriga o 1 para 1 a ser perigoso atenção pode ser aqui mais um contra-ataque perigoso tem conseguido muito o Dinamo Sanjuanense esteve muito perto esteve muito perto o terceiro golo do Dinamo Sanjuanense tem conseguido muitos contra-ataques perigosíssimos em transição rápida sem dúvida nenhuma muito eficaz formação de São João da Madeira e Diogo Tavares não conseguiu desfeitear Vasco Ribeiro aqui está a repetição Rodrigo isto é uma cópia do golo ou seja roubo de bola do David Tavares primeira linha entre David Tavares e Diogo Tavares precisamente aqui é e portanto não conseguir marcar foi ali um corte inextremes do homem duro do Nuno Álvaro também mérito defensivo desse ponto de vista um profil de roubo de bola igual àquela do golo a combinação a dois Diogo Tavares João Carvalho a ser a estar bem olhada a resultar e Diogo Tavares também aqui a justificar a opção está a jogar mais minutos relativamente à partida anterior do Dinamo Sanjuanense frente ao Ladueiro recordar então que o Dinamo Sanjuanense está aqui precisamente neste domingo depois de uma vitória por 3-0 frente ao Ladueiro ia nesta prova de acesso à Liga Placar ainda só sofreu um gol precisamente aquilo que foi marcado esta tarde por Rafa Lopes o jogador do Nuno Álvaro aos 4 minutos do jogo depois o Dinamo Sanjuanense a dar a volta ao marcador está tudo em aberto para o acesso à Liga Placar 2020 2021 duas equipas que naturalmente vamos acompanhar aqui no canal 11 curiosamente há pouco falámos que esta equipa a equipa que subir desta metade de fronta como digo fora o Brunhosa na primeira jornada curiosamente na segunda jornada recebe o Benfica portanto tem aqui logo aqui uma cá que está à porta fechada à partida como sabemos sem público é um mal menor desta nova realidade ou seja tem que haver jogos a tensão podia a tensão pode ser aqui perigoso lá está está ali no 1 obrigou a ter a baixar obrigou a haver ajuda qual é a vantagem do 1 contra 1 as vantagens as vantagens é acontecer portanto 1 por 1 mal feito roubo de bola pressão e contra-ataque nas costas como foi o caso há pouco do Dinamo Sanjuanense as vantagens pronto se tem sempre vantagens e desvantagens as vantagens é que obviamente sendo ameaçador pode aproximar-se os 8 ou 9 metros sendo ameaçador pode obrigar a ajudas seja na própria ala seja do meio para a ala e portanto daí libertar outro jogador essa é uma vantagem são as vantagens e depois obviamente poder surgir finalização em condições favoráveis até agora não tem sido uma aposta destas duas equipas na minha parte do tempo de jogo como falámos da equipa que está a perder é sempre uma solução que pode vir a ser aposta agora mais vezes neste caso o Nuno Álvares que procura recuperar da desvantagem de 2-1 que se registra neste momento mas ainda falta muito telespectador do 11 falta muito para se decidir quem é que vai subir destas duas equipas à liga placar e não conseguiu infelizmente para o Nuno Álvares ali o remate o Alex Ribeiro estava no coração da área do Dinamo Sanjuanense mas não saiu bem ali aquela recepção tentou rematar de primeira aliás mas não conseguiu fazer acesso técnico o Escardino Luís Paula ganhará a ala para a ala pronto é onde o Dinamo pode encaminhar obviamente e faz sentido que encaminhe não é para o meio em caso de opção mais uma vez Luís Paulo aqui com um remate perigoso cruzado saiu ao lado mas não muito da baliza de Babas mas está a empurrar o Dinamo Sanjuanense para os 12 metros com mérito de quem tem bola neste caso e pronto se dá alguma confiança para quem tem bola vamos ver e aqui neste momento já ali uma grande recepção de Pedro Sousa que está no lugar de pivô do Dinamo Sanjuanense aqui o vemos número 17 o único jogador que ficou de fora do 5 inicial relativamente à partida com o Ladoeiro fez ali uma grande recepção mas depois acabou por não ser feliz na sequência que deu à jogada continua a jogar e bem a trocar a bola no seu reduto defensivo ali nos 12 metros como dizia Pedro Catita a equipa do Dinamo Sanjuanense muito bem a equipa do Dinamo Sanjuanense coletivamente a sair a jogar com muita serenidade e há palmas seguramente do banco do Dinamo Sanjuanense para a forma como a formação de São João da Madeira conseguiu sair a jogar desta conseguiu sair ali daquela situação difícil com a bola no pé perfeitamente controlada e como isso do meu ponto de vista até do ponto de vista anímico é importantíssimo numa partida como esta e faltam sensivelmente 15 minutos para saber qual destas equipas vai estar na primeira divisão de futsal no escalão maior da próxima temporada também vamos perceber Pedro Catita do ponto de vista emocional qual é que é a equipa que vai responder melhor sim um golo de diferença como tem sido prova não é só agora não é só nesta competição é no geral da modalidade então em fase iluminária e fase mais críticas efetivamente é muito importante estar na frente do marcador neste caso o Dinamo já teve em desvantagem mas agora está há alguns minutos em vantagem no marcador isto obviamente é mais sereno defender assim é mais sereno de também jogar e portanto nesse aspecto vamos ver se tira vantagem disso e esse aspecto emocional da gestão da vantagem no marcador aliás não é por acaso que quem esteve a ganhar nos setos aos anteriores aos 30 minutos ganhou no final e aos 35 também ganhou portanto em qualquer desses momentos portanto é uma das tendências do futsal digamos deste perfil deste nível vamos ver obviamente há sempre exceções obviamente mas é portanto emocionalmente efetivamente são situações que jogam a favor de quem está emocionalmente mais estável a cabeça é que manda como se costuma dizer e isso tira vantagem sem dúvida e por falar em vantagem emocional atenção mais uma defesa pode ser mais um lance perigosíssimo e é a segunda oportunidade flagrante que o Dinamo Sanjoanense falha nesta segunda parte penso que terá sido ali o Camisola 20 Tiaguinho aqui o vemos nas imagens finalizar pela última vez mas se não estão em erro já tinha havido um primeiro remate aqui está de Pedro Sousa e depois na recarga Tiaguinho a não acertar com o alvo é a segunda oportunidade flagrante que o Dinamo Sanjoanense não consegue faturar e pode ser um fator decisivo nesta partida porque naturalmente o capítulo da finalização é um dos mais importantes quem errar menos sobretudo num jogo como este uma eliminatória absolutamente decisiva pode ser importante esse aspecto vamos ver até que ponto é que é ou não penalizado o Dinamo Sanjoanense nesta partida por estas duas oportunidades falhadas para já vamos então centrando atenções em Torres Novas está um jogo muito vivo o telespectador do Onze conto com a sua companhia também um abraço especial para quem acompanha estas duas equipas nas suas localidades de origem atenção pode ser Pedro Sousa e aqui mais uma defesa de Vasco Ribeiro tem estado em grande destaque tem sido um dos melhores do Nuno Álvares o guarda-redes Vasco Ribeiro aqui a parar um remate de Pedro Sousa uma saída contra um com perda de bola realmente não é tão fácil desequilibrar num contra um neste nível e portanto roubo de bola e a surgir um contra o guarda-redes o Vasco Ribeiro muito bem ali a fazer a mancha e portanto um contra-ataque que com vantagem para o Dinamo Sanjoanense mas muito bem o Vasco a impedir o golo E ficou ali caído na quadra o guarda-redes do Nuno Álvares ainda está caído vamos aproveitar naturalmente para aquilo que é eventualmente até o mais importante que é irmos dando a conhecer estas equipas aos telespectadores do 11 recordar também que o Nuno Álvares tem três internacionais portugueses são eles precisamente Vasco Ribeiro pelo Sub-21 e também Ismael Ismael Ferreira o número 8 também pelo Sub-21 e Serginho pelo Sub-17 e por falar em internacionais portugueses Pedro Catita depois daquela interrupção natural atenção podia ter sido aqui perigoso mais um lance do Dinamo Sanjoanense mas a bola já morreu ali nas mãos de Vasco Ribeiro saúda-se o regresso da Seleção Nacional de Futsal aos trabalhos num estágio de observação que vai decorrer até à próxima quarta-feira os pupilos de Jorge Braz vão concentrar-se na noite deste domingo Sim, aqui perto aqui no sábado de futebol Jorge Braz a comitiva e os jogadores sim, o regresso depois de tantos meses parados com um estágio sem jogos portanto só com treinos duas, três coisas só dizer três pivôs Cardinal Lugero e Hugo Neves portanto sabemos da importância dessa posição no futsal moderno e portanto uma aposta e aparentemente essa posição com renovação Hugo Neves diga-se para quem não tenha noção Hugo Neves é o primeiro jogador nascido no século XXI a ser convocado para a Seleção portanto nascido em 2000 ou mais até agora não tinha havido nenhum jogador dessa ele que é internacional jovem e que ter aqui a oportunidade de estar aqui no estágio da Seleção portanto e com esta particularidade de ser o primeiro jogador nascido no século XXI a ser chamado por outro lado contrário os guarda-redes ou seja os guarda-redes sabemos que a experiência conta mais velhos conseguem aguentar-se mais tempo mas a verdade é que não é tão fácil não está a ser tão fácil renovar o Edu Elvico é um guarda-redes novo e nesse aspecto de renovação mas o guarda-redes não a posição aí está até mais segurado o Brás em renovar num dos critérios dele o Ricardinho não está mas 20 jogadores e um núcleo duro e seguramente portanto vamos ter o Mundial recorde e o Parlamento Europeu este ano já com a diferença do casa e fora já não são grupos e de regresso o futsal e esperemos que continue sem público infelizmente mas é lógico que é menos desporto é um desporto menos atrativo sem público faz parte do espetáculo mas entre não fazer e fazer sem público obviamente é melhor fazer e que seja o modo para uma época digamos o mais normal possível dentro da especificidade e da normalidade que esta época e o voto que passo atenção e para todos já agora formação e séniores que cada vez que até junho julho isto por siga o melhor possível julho claro e não vendo público tem sempre o canal 11 para levar até si as emoções do futsal tal como estamos a fazer nesta prova de acesso à Liga Placar faltam 12 minutos e 21 para o final desta partida vai encontrar-se a primeira equipa da segunda divisão no ano passado na temporada passada em 2019 2020 que vai ascender à Liga Placar que começa já no próximo dia 3 de outubro Dinamo Sanjoanense ou Nunalvares uma destas formações vai subir de escalão hoje esta tarde eventualmente daqui a uma hora já se saberá qual das equipas para já vantagem do Dinamo de Sanjoanense por 2-1 frente ao Nunalvares mas naturalmente a formação do Nunalvares a não desistir a ir à procura de um resultado melhor e atenção podia ter restabelecido a igualdade neste lance mas não foi feliz ali naquela abordagem Diogo Dias estava no coração da área de Babas do guarda-redes do Dinamo Sanjoanense aqui o vemos nas imagens mas não conseguiu finalizar não conseguiu concretizar também recordar que para além desta questão histórica nenhuma destas equipas esteve no principal escalão do futsal nacional na sua história escreve-se também a história neste jogo porque as equipas nunca se defrontaram não há registro de confrontos entre Dinamo de Sanjoanense e Nunalvares portanto escreve-se duplamente história nesta partida sim são equipas que efetivamente estão à procura do sucesso a este nível aliás as duas equipas que subirem curiosamente enfrentam-se logo cedo na quinta jornada portanto já até final de outubro as duas equipas que não se afrontam aqui mas que sobem vão afrontar-se e pronto realmente recordemos que este jogo ao contrário dos outros recordemos sublinhamos outra vez pode ter prolongamento os outros as eliminatórias quarta e sexta-feira ia direto para os penaltis em caso de empate dos 40 minutos neste caso há prolongamento aqui a guarda-redes subida do Nuno Alves estratégia jogada estratégia estratégica para desequilibrar e é um dado a tensão para ter aqui uma jogada perigosa que grande arrancada de Diogo Tavares só foi parado em falta pelos homens do Nuno Alves e vai sair cartão amarelo parece-me que para o 77 Diogo Dias aqui o vemos nas imagens mas grande arrancada ali uma verdadeira cavalgada metros e metros de Diogo Tavares só foi parado em falta pelo homem do Nuno Alves revemos aqui o lance já estava ali também Luís Paulo na cobertura defensiva por parte do Nuno Alves mas levou tudo à frente de Diogo Tavares e vamos tentar perceber qual é que vai ser a solução para esta bola parada da equipa de Luís Almeida avançou o homem do Dinamo Sérgio Anense para a bola e é o colo é o colo do Dinamo Sérgio Anense está feito o terceiro nesta partida e aqui vemos nas imagens o melhor marcador até o momento desta prova de acesso à Liga Placar é o número 10 do Dinamo Sérgio Anense Xavier Moreira a fazer o primeiro o seu primeiro nesta partida mas já tinha feito três ao ladueiro está absolutamente com o pé quente neste fim de semana Xavier Moreira aqui vemos de bola parada um livro direto sim digamos um lance muito mal batido o Vasco Ribeiro a abordar muito mal o lance tem o pé da bola e deixa passar é evidente há mérito quem remata mas já aqui há muito mérito o Vasco foi muito infeliz na abordar este lance o Xavier como disseste quarto golo já tinha marcado um golo de livre direto um remato direto digamos da mesma forma simples no jogo frente ao ladueiro e depois até marcou um livro sem barreira e aqui a marcar um livro ou seja a barreira estava formada por dois mas o remato é longe mas depois descaiu um em função da movimentação é normal só ter um ali o que não é normal foi a bola passar pelo Vasco o Vasco joga ali com uma cara digamos obviamente de esgosto atenção aqui mais um remato pelo feio ao contrário o Xavier a marcar pede desculpa Rodrigo Xavier Moreira então há 24 anos para este fixo ala do Dínamo São Joanense começou a jogar futsal foderado precisamente neste clube onde esteve nove épocas seguidas depois teve uma experiência de um ano no Curtegaça também um ano no Feirense novamente passou pelo Dínamo São Joanense depois Fundo Vila também uma passagem por este clube e também outra pelo Covão Lobo vai agora para a terceira temporada consecutiva na terceira passagem pelo Dínamo São Joanense na época passada fez 22 jogos e 6 golos este telespectador do 11 é um dado importante não sei se o queres comentar Pedro na época passada o Xavier Moreira fez 6 golos neste momento apenas nesta prova de acesso à Liga Placar já tem mais de metade daqueles que fez na temporada transata sim realmente que mostraste goleador nesta fase mas agora em termos táticos obviamente agora dois golos de vantagem que conseguiu o mérito de dar a volta ao resultado mais um livre aqui do Xavier a bola também passou perto mas passou o perigo para o Nuno Álvares mas é teve o grande mérito de estando por baixo do marcador dar a volta agora tem o mérito de estar à frente neste período decisivo como falámos há pouco todas as equipas que estavam à frente do marcador aos 30 minutos aos 35 acabaram por ganhar o jogo neste momento aproxima-se os 30 minutos e o Dínamo está com dois golos de vantagem tarefa obviamente agora está em condições de defensivamente ainda ser mais forte está em condições de entre aspas irritar o adversário obrigar a arriscar tem a palavra o Nuno Álvares nesse aspecto mas um jogo neste aspecto claramente agora com perfil vantajoso pode ir ao Dínamo San Juanense posta defesa individual na maior parte do tempo acompanhar o jogador portanto o marcador aqui ao Cláudio uma vigilância aqui como está a acontecer agora se as linhas baixarem atenção Luís Paulo mas bem o Dínamo San Juanense e com a particularidade como vemos aqui ataque a dois ficaram dois jogadores lá atrás ou seja claramente vamos jogar mais seguro é normal é uma abordagem estratégica obviamente adequada pedre atenção que o Nuno Álvares já tem quatro faltas é isso e o Dínamo só tem duas portanto ou seja tem aqui três faltas entre aspas para fazer em dez minutos é uma gestão a esse nível da acressividade quer física quer técnico-tática que pode facilitar ainda mais o processo defensivo e portanto o jogo neste momento está com perfil é objetivo é factual favorável ao Dínamo San Juanense portanto tem a palavra a capacidade que o Nuno Álvares tem de contrariar isto porque o ONU neste momento está mais no Nuno Álvares em conseguir contrariar e portanto voltar ao jogo a esse nível e portanto ter digamos o jogo na sua mão do que ao contrário porque o Dínamo San Juanense obviamente vai deixar passar o tempo o mais possível entre aspas conseguir marcar o golo melhor se candidatar a vantagem melhor mas destaca um jogo obviamente que apostará na segurança há aqui a questão do guarda-redes avançado que até agora não tem de sucesso nenhum nestes sete jogos como sabemos em nenhuma situação o guarda-redes avançado traduziu dar a volta ao resultado em nenhuma o mais perto ficou foi o Nuno Álvares foi desculpa o Nelas que empatou mas depois fez frente ao Barreirense não estão enganando certo e acabou por depois ocasionar o golo sofrido mas até agora o guarda-redes avançado não tem tido sucesso vamos ver é uma situação obviamente depois particular e que muda o jogo e que efetivamente é um dado novo em relação àquilo que pode ser o jogo para o bem e para o mal mas neste momento reforço e solinho o jogo favorável ao Dínamo San Juanense que está mais perto neste momento o Dínamo San Juanense da Liga Placar 2020-2021 vence o Nuno Álvares por 3-1 recordar os marcadores dos golos primeiro o Nuno Álvares marcou aos 4 por Rafa Lopes depois empatou o Tiaguinho aos 12 num lance telespectador do 11 que vale a pena ver e rever aconselho-o vivamente e aqui podia ter sido o quarto golo do Dínamo San Juanense bola na barra estava ali adiantado foi na sequência do fora com o guarda-redes subido o Vasco que ainda estava recuperado e se foi João Carvalho penso eu não tenho a certeza arriscou ali aquele remate a longa distância o Tavares talvez a fazer vamos ver aqui é foi o Tavares a tentar o chapéu era um golo de bandeira era um golo fantástico e isto assusta isto põe em sentido também quem está com esta com esta vontade e confiança de querer pôr digamos guarda-redes subido ou guarda-redes avançado pronto é o tal gato e o rato de cada uma das equipas vamos ver quais são as opções dos técnicos para este final de partida estamos sensivelmente a meio desta segunda parte falava-lhe há pouco então nos marcadores dos golos deste jogo Rafa Lopes aos 4 adiantou o Nuno Alvarez no marcador depois Tiaguinho aos 12 numa jogada quase olímpica a empatar a partida para o Dinamo Sanjuanense depois Dinamo Sanjuanense a dar a cambalhota no marcador por João Carvalho aos 14 e aos 29 Xavier o melhor marcador desta prova de acesso à Liga Placar a fazer o 3-1 que se registra neste momento procura fazer pela vida o Nuno Alvarez procura trabalhar a bola procura trocar a bola entre os seus jogadores criar dinâmica ofensiva para chegar com objetividade à baliza de Babas aqui vemos na condução o capitão do Nuno Alvarez Bruno Maia tentava combinar ali com Rafa Lopes o marcador do último do único golo do Nuno Alvarez nesta partida de cabeça levantada pé esquerdo ali a pentear a bola de Rafa Lopes a tentar encontrar a melhor solução Bruno Maia o capitão novamente aqui a dar vida ao lado esquerdo do Nuno Alvarez mais na expectativa naturalmente neste momento o Dinamo Sanjuanense a procurar mais um contra-ataque rápido dos que tem conseguido ao longo da partida e a não conseguir desorganizar ali o setor defensivo da equipa do Dinamo Sanjuanense e é canto para o Nuno Alvarez vamos ver para cá é precisamente Tiago Nogueira o camisola 12 da formação que a equipa de Amarelo a tensão podia ter sido aqui foi mesmo um remate de primeira mas não acertou no alvo o capitão Bruno Maia aqui o vemos a poucos minutos nesta partida parecem pelo menos comparativamente ao jogo anterior de Bruno Maia e este é o número 13 do Nuno Alvarez precisamente Tiago Guedes a verdade é que a bola treina de observações Rodrigo rápido uma há pouco o guarda-redes como dissemos como foi lesionado na sequência de uma jogada não saiu não teve que sair até só pode ser aqui perigoso recuperação de bola em zona adiantada do treino do Nuno Alvarez mas reorganizaram-se exatamente portanto nesse aspecto é para sublinhar essa alteração depois a questão do vamos aqui o contra-ataque mas também lá está em inferioridade do América em termos ofensivos depois há corrigir uma coisa porque é importante eu disse há pouco o Benéves era o primeiro jogador no século XXI não é o século XXI é da década de 2000 porque o século XXI na verdade começa só em 2001 uma observação que importa corrigir mas é o primeiro jogador nascido já nos 2000 digamos a ser chamado e portanto agora estou curioso em termos de guarda-redes avançada e o contra-ataque perigoso o Nando deixou ali no Valter fez bem o movimento interior rematou-mas a bola saiu por cima da baliza à guarda de Vasco Ribeiro 7 minutos e 35 para o final desta partida continua mais perto da Liga placar o Dinamo Sanjoanense vamos ver quais são as soluções do Nuno Alvarez para fazer frente a esta vantagem do Dinamo Sanjoanense para já um pormenor importante aqui este homem com a bola Bruno Martins está a jogar na posição de pivô está ali a jogar digamos assim como o último homem do Nuno Alvarez e atenção a bola era precisamente dirigida a Bruno Martins mas ele não conseguiu fazer aquela receção foi ali eu diria um passo-remate do homem do Nuno Alvarez mas não conseguiu fazer a receção penso que ainda terá batido a bola em algum jogador do Dinamo Sanjoanense e é canto para Bruno Maia vamos ver a bola chega às mãos de Babas não consegue segurar o guarda-redes do Dinamo Sanjoanense e é nova reposição lateral novo fora para o Nuno Alvarez aqui nas imagens Nando o número 4 do Dinamo Sanjoanense Bruno Maia para a reposição lateral atenção joga ali com Tiago Bruno Maia novamente Vasco Ribeiro tem algumas incursões ofensivas já o número 2 do Nuno Alvarez não conseguimos ver os bancos para perceber se já estão a preparar ou pelo menos em fase de preparação do guarda-redes avançado o Vimeo diria que claro que estão em guarda-redes avançado mas que o guarda-redes quando digo guarda-redes avançado como um jogador de campo a fazer essa função diria que a tensão pode ser perigoso mas boa defesa o pôs-se bem ali Babas insistiu ali o número 14 do Nuno Alvarez Zé Rui mas o portanto diria mais 2, 3 minutos se caso perfil a opção do guarda-redes avançado de uma formação sistemática entrar um jogador de campo no polgado do Vasco Ribeiro Atenção aqui excelente arrancada de Chico mas não conseguiu dar sequência à jogada Babas muito bem Babas que é um guarda-redes com história e primeira divisão do Freixeiro na geração de ouro do Freixeiro na formação do Tiago Brito do Paulinho Rocha do Ricardinho e... e do Márcio Moreira campeão europeu portanto essa geração do do Freixeiro na formação o Babas era o guarda-redes dessa equipa e portanto é um jogador com muitos quilómetros para a meia divisão já apesar de ter só apenas 28 anos e... e reparemos aqui dificuldade do Nuno Alvarez em sair pode ser mais uma oportunidade desperdiçada porque o Nuno Alvarez Tiaguinho camisola vinte ele já marcou um golo olímpico nesta partida mas não conseguiu desfeitear mais uma vez Vasco Ribeiro conclui Pedro sim é questão do vou dar era outro tema agora esta questão do realmente o João Carvalho um jogador muito importante realmente os jogadores jogadores no novo aqui do Dinamo atenção mais uma jogada Tiaguinho tentou mais um golo bonito mas o posto veio Vasco Ribeiro eu acho que o Tiaguinho adivinhou ou quis adivinhar ou quis antecipar que o guarda-redes ia adivinhar o passe o passe e depois ia fazer um toque sutil a verdade é que o guarda-redes esteve melhor do que o do que o Tiaguinho muito bem falávamos há pouco de Babas o número 99 com o merecido destaque eu penso que neste momento é o guarda-redes que sofreu menos golos nesta prova de acesso à Liga Placar ele tem 28 anos é natural do Porto tem 1m76 e 75kg começou a jogar futsal federado em 2003-2004 no Viso onde esteve 5 épocas no total seguiram-se experiências no Freixier Rio Ave Módicos Gualtar Meltino Nidos Pinheirense Povo Futsal Gymnastic Fondi em Itália Impera Luet da Roménia e vai iniciar a terceira época no Dinamo de San Juanense na época passada fez 14 jogos portanto também aqui já com experiência internacional e agora já com o guarda-redes avançado clássico com o Diogo Dias sim Diogo Dias então número 77 do Nuno Alvarez a usar esta camisola diferente está com o guarda-redes avançado basicamente Pedro é arriscar tudo sensivelmente 4 minutos e meio do final sem dúvida vamos ver então como é que vai ser este assalto final do Nuno Alvarez à baliza do Dinamo de San Juanense emoções fortíssimas ela é espectador do 11 para já vantagem do Dinamo de San Juanense por 3 a 1 frente ao Nuno Alvarez 2 golos de vantagem está mais perto da Liga Placar 2020-2021 a equipa do Dinamo de San Juanense recordar que em caso de empate a partida vai para prolongamento e no caso de o empate subsistir no final do prolongamento vamos para o desempate através de pontapés de penalti 5 pontapés de penalti para cada lado para já tenta trocar a bola e não perder a calma manter a frieza a equipa do Nuno Alvarez continua a perseguir o sonho da 1ª Liga do patamar mais alto do futsal nacional Diogo Dias Ismael parece ser o comandante deste ataque final à baliza do Dinamo de San Juanense o número 8 Ismael atenção pode ser mais um é alargado é alargado a vantagem do Dinamo de San Juanense e é Nando que marca o 4º golo da formação de São João da Madeira que está cada vez mais perto da Liga Placar 2020-2021 pela primeira vez será igual para ambas as equipas mas pela primeira vez então o Dinamo San Juanense pode marcar presença no principal escalão do futsal nacional Pedro o Nuno Alvarez tinha que arriscar mas também se arriscava a sofrer um gol é o que falámos ou seja aliás a história deste playoff diz isso mesmo como eu referi nenhuma equipa conseguiu o objetivo em 5 para 4 nenhuma todas as que tentaram mais tempo ou menos tempo nunca conseguiram dar a volta ao resultado e para já uma vantagem de 3 golos nesta fase do jogo é óbvio que atenção pode ser aqui um remato perigoso de Ismael mas não conseguiu colocar ali a bola no Rafa Lopes o homem do Nuno Alvarez há pouco falaste um pouco sobre isso só para sublinhar ainda mais que é o facto do Dinamo San Juanense a verdade é que em dois jogos tem um golo sofrido para percebermos realmente a competitividade defensiva e digamos a qualidade defensiva global o Dinamo San Juanense neste momento está com um golo sofrido em 37 minutos quase ou seja é muito tempo em futsal no corpo de Zona desta natureza indica qualidade defensiva também é um pouco a imagem do Luís Almeida eu costumo dizer e é um obviamente de uma forma simplificada mas não há ninguém que defenda não há nenhuma equipa que defenda bem sem o dedo treinador nenhuma atacar às vezes também tem o dedo treinador obviamente mas tem a ver com o talento dos jogadores tem a ver com a organização com soluções individuais às vezes até e portanto às vezes os jogadores conseguem ter soluções individuais digamos à margem entre aspas daquilo que é um pouco à margem entre aspas daquilo que é o trabalho do treinador defender bem não há nenhuma equipa que defenda bem sem o dedo treinador nenhuma em nenhum lado do mundo da minha opinião e portanto o Luís Almeida é um treinador rigoroso a esse nível como muitos mas a verdade é que é o espelho é o espelho também do Luís Almeida esta equipa do Ínimo Sanjoanense como digo um treinador muito experiente agora 3 minutos o que é que os treinadores dirão numa altura como estas no caso do Luís Almeida digamos é mais é mais simples ou seja afinar aqui o 4 para 5 defensivo que a partida o perfil do jogo destes minutos finais são de manter portanto o 5 para 4 no Nalvas afinar em termos 4 para 5 apelar à solidariedade tentar marcar gol tem duas faltas para fazer esse aspecto é um aspecto importante ou seja a dinâmica do 1-2-1 do 2-2 em termos defensivos como é que isso faz e como é que interage também o Abas nisto é digamos pode ser a pela por aí não sei o que é que trabalharam mas faz sentido eventualmente se o Nalvas passar do 1-2-2 ou se fizer 3 em linha ou se aparecer um jogador no meio a reforçar essas questões Nalvas é no fundo diria que é ao contrário é tentar ter soluções ofensivas está aqui digamos com o Bruno Martins ali a aproximar-se mais dos 6 metros mas no 1-2-2 agora foi o é ali alguém a aproximar-se ao meio portanto nesse aspecto a tentar ter-se pessoas sim mas obviamente os minutos agora jogam obviamente contra o Nuno Alvarez e jogam a favor do Dinamo Sajonense um gol do Nuno Alvarez poderia alterar um bocadinho aqui os dados do jogo altera um bocadinho porque dá motivação mas ainda falta pouco tempo cada vez falta menos tempo eu diria que o 5-1 mata o jogo um quinto gol do Dinamo Sajonense diria que dificilmente o Nuno Alvarez dá a volta um 4-2 eventualmente pois um 4-3 ainda há uns segundos do fim e ter uma outra hipótese mas pronto o cronómetro joga joga atenção podia ter marcado aqui o tal golo o Thiago Guedes o camisola 13 do Nuno Alvarez não conseguiu novamente bater o tal homem que só tem um gol sofrido a equipa do Dinamo Sajonense só tem um gol sofrido em dois jogos nesta prova de acesso à Liga Placar continua o assalto do Nuno Alvarez natural à baliza do Dinamo vamos ver quais é que são as soluções deste Nuno Alvarez para atacar a baliza adversária e o que é que afinaram naturalmente nesta pausa técnica o tempo de paragem Rodrigo não é só no 5x4 no geral atenção este tempo de paragem sem competição com treinos com restrições é óbvio que favorece os processos defensivos em detrimento dos processos ofensivos obviamente e portanto é normal que as equipas estejam menos afinadas em termos ofensivos seja num ataque organizado seja até num contra-ataque depende depois também da questão física também mas não só e também no 5x4 é normal e compreensível este tipo de de perfil de jogo pronto as equipas efetivamente têm tido têm tido mais dificuldades nesse aspecto também nas bolas paradas por exemplo como já falámos agora pronto o Nuno Alves ali um 2x2 com neste caso é o Rafa a aparecer ali ao meio a fazer bloqueio agora mas o Dinamo Sanjanense está muito bem em termos defensivos a organização defensiva do Dinamo Sanjanense ali com o João Carvalho e com os outros jogadores a mandar digamos a mandar mais na jogada do que quem tem bola como digo é o reflexo também do que já está vindo a falar e a verdade é que as soluções escasseiam e agora 1 minuto e 40 é 1 minuto e 40 longuíssimo para o Dinamo Sanjanense 1 minuto e 40 curtíssimo para o Nuno Alves emissões ao rubro em Torres Novas estamos cada vez mais perto e atenção atenção grande defesa aqui de Babas estamos cada vez mais perto do final da partida 1.29 mais perto da Liga Placar da próxima temporada bem mais perto eu diria com uma vantagem de 3 golos o Dinamo Sanjanense recordar também telespectador do 11 que esta portanto que vamos encontrar nesta partida uma vaga apenas uma vaga e atenção é o golo é o quinto golo do Dinamo Sanjanense e agora já podemos afirmar com mais propriedade 1 minuto e 18 do final que será muito provavelmente o Dinamo Sanjanense a ocupar a primeira vaga de ascensão à Liga Placar da próxima temporada marcou o quinto golo este homem número 3 Tiogo Tavares e está feito o quinto do Dinamo Sanjanense Pedro Catita roubou a bola no 2-1 por exemplo agora marcou 5 com o mato ao jogo ou seja mato ao jogo na primeira parte mato ao jogo agora aqui na segunda em trás percebe que o 4-1 já era uma vantagem importante e agora sim como disseste Rodrigo obviamente por muito que o futsal traga surpresas afirmamos aqui sem risco de morder o lábio na minha opinião que está na primeira divisão vai defrontar como eu disse o Brunhosa na primeira jornada fora um prémio que muitas duas equipas obviamente qualquer dessas quatro equipas poderia perfeitamente estar na Liga Placar quando isso mostraram argumentos para isso e depois com as definições pudessem vir a ter Dinamo Sanjanense com um prémio realmente uma equipa que tem 8 golos marcados um sofrido neste momento uma equipa que revelou realmente predicados e com competências importantes para de perfil mais para a primeira divisão nomeadamente essa questão de defender bem de ler bem em termos defensivos o roubar bola atacar digamos com qualidade disponibilidade o jogo realmente adaptado a este tipo de perfil e uma região é o município mais pequeno do português 8 metros quadrados apenas curiosamente também por isso é conhecida como a capital e a cidade do trabalho digamos ou seja e a verdade é que é a capital do calçado os chapéus uma equipa uma o presidente da Câmara de São João da Madeira está a assistir ao jogo portanto é uma entidade portanto acreditamos que vai continuar a apostar obviamente agora ainda mais nesta equipa vai ter aqui visibilidade a região ainda mais e portanto uma uma vitória justa do Número São Joãoense e uma subida justa face àquilo que fez de jogo como digo teve a dificuldade de entrar a perder teve o mérito de dar a volta ao resultado e depois com o resultado a favor claramente capitalizou essa vantagem em termos físicos em termos técnico-táticos a todos os níveis e portanto é com muito com total justiça 3-0 na segunda parte e portanto parabéns ao Dinamo São Joãoense parabéns também ao Nuno Álvares e o Dinamo São Joãoense está na Liga Placar exatamente o Dinamo São Joãoense então sobe oficialmente à Liga Placar 2020 e 2021 a palavra também para o Nuno Álvares que também representou a FAF e também naturalmente o clube não se esqueça a tela espectador do 11 Caxinas Ferreira do Zezer pelas 20 e 30 com a narração de Carolina Couto e comentários de Pedro Catita pelas 20 e 30 vai ser então encontrada outra vaga de acesso à Liga Placar 2020 2021 da nossa parte é tudo um grande abraço